Salve, salve, rapaziada! Meu nome é Diego Ramirez, eu sou o U Colecionador. Muita gente me perguntou quantos jogos de Nintendo Switch cabem dentro de um cartão de 512 GB. Nesse vídeo eu vou mostrar quantos jogos eu coloquei, quantos jogos eu já salvei até agora, quais foram os jogos em destaque que realmente valem a pena, e alguns títulos que são bem memoráveis, que vale a pena você conhecer. Ficou curioso pra descobrir? Então, bora lá! Nesse meu primeiro mês com o Nintendo Switch desbloqueado, eu resolvi baixar alguns jogos pra me conhecer na biblioteca, e ao longo do tempo, alguns jogos serão enraizados. Eu falei que no começo, logo há um mês atrás, eu ia colocar um cartão de 1TB, e assim eu ia ter o máximo de jogos possíveis. Mas um mês depois eu acredito que não há tanta necessidade assim. Claro que o Nintendo Switch ainda vai conseguir, ainda vai lançar vários jogos. E é até bom colocar um cartão de 1TB, porque é um investimento final, você não vai ter mais dor de cabeça nem preocupação. Mas, pra você que pensa em desbloquear o Nintendo Switch, a hora é agora. Você pode estar levando na Star Games Brasil, que lá é uma loja super confiável, eu já tenho review, um vídeo aqui no canal mostrando a loja, e eles também fazem assistência técnica. Você pode falar diretamente com o Fernando, dono da loja, fazer o seu orçamento sem compromisso, e falar que veio do canal do colecionador que tem desconto, tá? E como a gente pode ver aqui agora, tem muitos jogos que eu baixei aqui mais na emoção mesmo, pra dizer que eu tenho, né? Mas ao longo do tempo eu vou trocar esses jogos, porque alguns jogos desses aqui que eu baixei não são tão bons e eu talvez não vá jogar, né? E eu tô naquela fase de experimental, de eu baixar o jogo, conhecer, ver se ele é bom, né? E futuramente descartar ele. Claro que se eu tiver um cartão de 1Tera, eu não vai ter essa necessidade de eu ficar descartando o jogo, mas nem todos os jogos que a gente tem a gente vai jogar. E aí eu queria dar destaque a alguns jogos que eu acabei conhecendo. Um deles é o jogo Blasphemous 1 e 2. Esse jogo ele tem uma pegada de Metroidvania, lembra um pouco muito Castervania, lembra uma era medieval, tem um pouco de catolicismo, né? Então é um jogo assim, com temática religiosa, né? E é um jogo também que você vai, pra você que curte Castervania, é um prato cheio. A sua arte visual é simplesmente insana. Um outro jogo que eu curti demais são os Power Rangers. Cara, esse Power Ranger ele lembra muito Marvel vs. Capcom 3, né? E eu gostei demais. Tem aquele jeitão de bagunça, é um jogo que é discriminado pela massa, porque Power Rangers acho que já foi a época. Mas esse jogo ele é o melhor jogo de luta dos Power Rangers e ele deve ser destacado, porque aqui apesar dos gráficos não serem maravilindos, né? Esse jogo ele apresenta uma mecânica muito legal, muito confortável, né? E inclusive vai sair vídeo no canal falando um pouquinho mais sobre ele. Um outro jogo de corrida, que eu não curto muito jogos de corrida, mas ele me chamou muito a atenção pelo seu alto desempenho, né? Inclusive ele é dublado em português, é o Grid Auto Sport. Esse jogo ele é simplesmente insano e pra você que curte jogos de carro, é um prato cheio pra quem tem Nintendo Switch, precisa muito jogar esse jogo. Um outro jogo que eu não curto muito, mas visualmente olhando assim eu comecei a admirar um pouco, é o jogo Hades. Esse jogo ele é muito bem falado na comunidade do Nintendo Switch. E como eu destravei o meu Nintendo Switch agora, pra mim tá sendo uma inovação conhecer esses jogos, né? Jogos de um outro universo, né? Fora do Mega Drive, um pouquinho fora da caixinha. E esse jogo Hades eu pretendo até jogar ele futuramente, né? Mas como eu disse, meu cartão de memória, meu Nintendo Switch, tá em fase de teste ainda, eu tô conhecendo alguns jogos. Até porque, peço pra você que é novo no canal se inscrever, deixar seu like, porque isso me ajuda demais, beleza? Agora, eu vou falar pra vocês um pouquinho das DLCs, porque pra baixar jogo é muito difícil na internet, então você não consegue baixar os jogos com facilidade, né? Eu tive que criar um Telegram e alguns borrachas, me passaram um grupo nervoso. E esse grupo aí, caras, que sensacional. Esse grupo você consegue baixar todos os jogos, todos não, né? Mas uma grande parte do acervo do Nintendo Switch, já com todas as DLC daquele jogo. Já vem tudo listado, você só clica abaixo, já vem tudo bonitinho, você não precisa se preocupar com mais nada. Falando de jogos com DLC, o primeiro jogo que eu queria dar um destaque é o Dragon Ball Z Fighters. E por quê? Porque esse jogo, logo no começo, eu queria jogar e eu esperava a versão física sair. com todas as DLC, uma versão Ultimate. E saiu só a digital, eu não queria a digital. E ao longo do tempo, foi saindo vários e vários pacotes. Já no Nintendo Switch, eu me surpreendi, porque saiu a versão definitiva, que dá até pra você jogar com o Mestre Kami. Isso me surpreendeu demais, eu acho que, só por esse fato, eu acho que já valeu muito, porque é um jogo de luta que eu admiro bastante. O próximo jogo dessa lista, é o jogo Mortal Kombat 11. Esse jogo, ele simplesmente, além dele ser incrível, ser perfeito em todos os aspectos, como um dos melhores jogos de luta da atualidade, esse jogo, ele já vem completinho com todas as DLC, o Robocop, Exterminador, Rambo, entre tantos outros personagens. Então, eu acho que, pra uma pessoa que é mais casual, que só vai jogar uma vez, não vai jogar sempre, eu acho que ter todas as DLC, todos os bonequinhos, tudo bonitinho, mas pra tirar um barato ali, de vez em quando, sem precisar gastar muito, eu acho que valeu muito a pena, ter baixado o Mortal Kombat. Vale ressaltar que ele é o jogo mais pesado da sua biblioteca, ele tem 30 gigas. E parece que é até uma contradição minha, falar que não gosta de jogo de corrida, e mostrar um jogo de corrida que eu gostei. Até porque eu vou deixar esse card aqui, pra vocês verem as últimas atividades, aqui do canal do colecionador. O jogo que eu estou falando, é o Horizon Chase, mas mais específico, a versão DLC do Senna Sempre, porque esse jogo, na época que lançou, ele estava muito baratinho, a mídia física, custando 50 reais, e eu comprei pra PS4. Só que depois lançou a versão do Senna Sempre, que era um pouquinho mais caro, tipo o dobro do preço, aí foi abaixando ao longo do tempo, mas baixando pra Nintendo Switch, eu consegui ter todas as DLC, e é um jogo que surpreende demais, e aí você vai tirar um barato muito legal, dá pra jogar de 4 players com os amigos, e é um jogo que eu recomendo demais, você ter dentro do seu Nintendo Switch. Quando a gente desbloqueia um videogame que a gente tem, isso acaba abrindo novas portas para jogos independentes, jogos desconhecidos, jogos de origem duvidosa, jogos japoneses, jogos que jamais você compraria na sua vida, mas por um certo poder do destino, eles acabaram parando dentro do seu videogame. E eu resolvi dar uma atenção pra vários jogos independentes, que eu achei meio que interessante, e eu vou jogar ao longo do tempo. Como vocês podem ver na tela, eu baixei uma renca de jogos. Colecionador, quantos jogos tem no seu Nintendo Switch? Bom, levando em consideração, que a média dos jogos de Nintendo Switch, ela vai de 10, não, ela vai de 5 a 10 gigas, um jogo bom assim, da hora, ele tá em torno dos 10 gigas. Jogos que são muito pesados, como Zelda, Mortal Kombat, estão lá na casa dos 30 gigas, mas você encontra vários jogos de 5 gigas, 3 gigas, 2 gigas. Se for jogo independente, você vai estar na casa dos 300 MBs até 1 giga. Ou seja, dá pra você colocar jogo pra caramba, se for jogo pequeno. Jogo pequeno não quer dizer que o jogo não é bom, é simplesmente o tamanho do jogo. Porque tem jogo que é muito grande, e às vezes você vai colocar lá, ele vai ocupar um espaço muito grande, dentro do seu cartão de memória, e muitas das vezes você não vai jogar. Exemplo disso, é o jogo do Zelda. Porque apesar do jogo ser um dos melhores da plataforma, eu simplesmente não curto, e também não vi necessidade de eu colocar ele. Já o Mortal Kombat, eu já salvei, e ele tá com 30 gigas ali, ocupando espaço no meu cartão. Mas eu ainda considero deixar ele, porque eu gosto desse jogo. Então a gente vê aqui, um outro jogo agora, que acabou se destacando muito, ao longo desse um mês de pesquisas, que foi o jogo do Disney Illusion Island. Esse jogo é um jogo novo do Mickey, e por mais que seja Mickey, seja um personagem ultrapassado, esse jogo, ele traz a magia da Disney de volta. E ele é um ponto de destaque nesse vídeo, que eu acho que vale muito a pena, eu vou trazer uma gameplay dele. É um jogo muito bonito, uma arte visual simplesmente fantástica, e também com belíssimas músicas. Claro, a gente tem que levar em consideração, que um Nintendo Switch, pra você ter uma experiência bem legal, seria interessante você colocar um cartão de 512 gigas. Assim você não vai ficar perdendo tempo, copiando e apagando o jogo. Acho que 512 gigas já é o suficiente, e vai atender bastante. Claro que um cartão de 128 gigas, também resolve a sua pegada, dependendo do estilo de jogador que você é. Se você é um jogador mais casual, se você é um jogador competitivo, acho que pra mim atende um cartão. E eu já salvei bastante jogo aqui nesse console. Cara, se tem um jogo independente, que vocês precisam conhecer muito, ele tem uma pegada dos anos 90, mas antes de eu falar dele, considere se tornar um membro, ou então ajude agora mesmo o canal do colecionador com o Pix. Claro, é só se você quiser. Mas procura querer, borracha, porque isso ajuda demais, e fortalece o rolê. Se você acha que esse vídeo meu valeu alguma coisa, ou pelo menos deixa seu like, porque isso ajuda demais. Combinado? E o jogo que eu estou falando, é o jogo Cyber Shadow. Esse jogo aqui, ele é praticamente uma réplica do Ninja Gaiden, só que 100% melhorado, com novas mecânicas, novos movimentos, uma jogabilidade incrível, uma dificuldade desafiadora, que vale muito a pena você conhecer. Esse é um título que, pra quem gosta de jogo de ninja, é indispensável. Cyber Shadow, ele é tecnicamente o que há de melhor do retrô na atualidade. Lembra que eu falei pra vocês, que eu salvei bastante jogos de Nintendo Switch? Ah, e quando eu digo bastante, eu digo oito jogos, e oito jogos em um mês de Nintendo Switch, já é muito pra mim. Apesar dos jogos serem jogos pequenos, jogos que a galera, muitas das vezes, não salva em um dia, esses jogos aí, ao longo de um mês, eu achei que foram muito gratificantes, como Tartarugas Ninjas, Street of Rager 4, Mario Maker 2, Bridge Strangers, Power Rangers, o Blazer Blue, o SNK Heroínas, o Mario Maker 2, e o Ultra Street Fighter 2. Apesar de serem a maioria jogos de luta, eu vivi experiências bem legais, porque esses são os estilos de jogos que eu mais curto, principalmente jogos de luta, e Mario Maker 2 é uma ótima, uma excelente opção. Mas na sua opinião, qual é os melhores jogos de Nintendo Switch? Tem algum jogo de Nintendo Switch que você quer me indicar, que você quer que eu traga em live aqui no canal? Põe pra mim aqui no comentário, qual é a sua opinião. E sim, eu coloquei 130 jogos no meu Nintendo Switch. Como eu já falei dos tamanhos, cada jogo tem o seu próprio tamanho, e isso varia, num cartão de 512 gigas. Se você considerar que cada jogo tem 10 gigas, e são poucos jogos que tem 30, e grande parte tem 5 gigas, meu irmão, dá pra você colocar ali seus 40 jogos, 45 jogos, né, de Nintendo Switch, a 10 gigas cada um, dentro de um cartão de 512 gigas. Mas isso vai do seu gosto, vai do seu perfil como jogador, tá? E recomendo demais até você consultar isso, consultar na Star Games Brasil, pra ver quantos jogos cabem, que jogos que, na hora que você faz o desbloqueio, eles colocam os jogos que você quer, né, e isso é bem legal. Então faça um orçamento sem compromisso na Star Games Brasil, o link deles está na descrição, e se você assistiu esse vídeo, até o final, digita a palavra SWITCH, que eu vou deixar um like, um coraçãozinho, indica pra mim, qual é o jogo sensacional que você gostaria de ver em live, beleza? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, últimos vídeos, cards na tela, e nos vemos no próximo vídeo!